Quando vieram dizer à pobre mãe Que seu filho tinha morrido lá na guerra Ela age em lhe tremer, sentindo verão O desgosto mais lido que há na terra Ela age em lhe tremer, sentindo verão O desgosto mais lido que há na terra Trouxeram-lhe a cruz de guerra que seu filho Como valente soldado merecera E sobre ela me impôs o olhar sem brilho Recordando o filho amado que perderam E sobre ela me impôs o olhar sem brilho Recordando o filho amado que perderam Na cruz de guerra pegou como quem sente Um reconforto divino que sonhara E com ternura colocou sumenemente No ver, selenho pequenino, o andalara E com ternura colocou sumenemente No ver, selenho pequenino, o andalara No ver, selenho pequenino, o andalara